Ô pai, e se eu quiser saber como foi feita a aplicação do adubo esse ano? É fio de vio, meu filho. E se eu quiser fazer um plantio com taxa variável pra otimizar o uso de semente? É fio de vio, Rafa. E se eu quiser acompanhar a operação do dia a dia e estiver viajando? Fio de vio na nuvem. Tá tudo conectado. Então, se ele faz tudo, será que ele passa um cafezinho também? É, vamos lá pegar um café agora. Com FieldView é assim. Você conecta e evolui.